Era uma vez O dia em que todo dia era bom Delicioso o gosto e o bom gosto Das nuvens serem feitas de algodão Dava pra ser herói No mesmo dia em que escolhia ser vilão E acabava tudo em lanche Um banho quente e talvez um arranhão Dava pra ver A ingenuidade, a inocência, cantando no pão Milhão de mudos e universos tão reais Quanta nossa imaginação Passar um colo, um carinho, um remédio Era beijo e proteção Tudo voltava a ser novo no outro dia Sem muita preocupação É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque o joelho arrolado Dói bem menos que o coração batido Dá pra viver Mesmo depois de descobrir Que o mundo ficou mal É só não permitir Que a maldade do mundo Te pareça normal Pra não perder a magia De acreditar De acreditar Na real Entender que ela mora no caminho E não no final É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque o joelho arrolado Dói bem menos que o coração batido É que a gente quer crescer É que a gente quer crescer E quando crescer E quando crescer quer voltar do início Porque o joelho arrolado Dói bem menos que o coração batido É que a gente quer crescer Uma vez É que a gente quer crescer 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 Obrigado.